Entre esta noite o teu ventre fecundo de poesia Que o seio de três marias é coro e parte de céu E empresta a noite o cinzel pra cunha de verso e canto Pois minha alma de campo vem dar a luz no papel Te oferto um beijo em poema que é minha parte, acredito E há de cruzar o infinito na transcendência do amor Pois me fiz cantador Foi por confiar sentimentos As asas leves do vento Pra te beijar onde for Sou o espelho do teu lume, sucessão da tua alma Ciúme da estrela da alva Inveja da sesmaria Pois é só tua poesia Porque eu sou teu verso Por parte desse universo Sou o teu fruto, Maria Se aos teus olhos sou um moço Eternamente um menino Conservarei cristalino Conservarei cristalino O tempo em recordação Serei eu de pé no chão Pelas cilandas da vida Com toda a infância estendida Com toda a infância Agarra-te em tua mão Por teu batismo, Maria Índia pedra tem teu nome E o tempo não me consome Porque não me envelheceu Qual o presente de Deus Qual o presente de Deus És tu pra mim a primeira Maria Mãe verdadeira Que vida e alma me deu Que vida e alma me deu Teu humilha e sucessão da tua alma Ciúme da estrela da luva Inveja da sesmaria Pois é só tua poesia Porque eu sou teu verso Por parte desse universo Sou teu fruto, Maria Se aos teus olhos sou um moço Eternamente um menino Conservarei cristalino Por tempo em recordação Serei eu de pé no chão Pelas cirandas da vida Com toda a infância estendida Agarra dito em tua mão Por teu batismo, Maria Vinde a pedra tem meu nome Não me consome porque não me envelheceu Qual o presente de Deus És tu pra mim a primeira Maria Mãe verdadeira Que vida e alma Te oferto um beijo Em poema Que é minha parte Acredito Empresta a noite O teu ventre Fecundo É poesia Que vida e alma Que vida e alma Mende Que vida e alma